Olá amigo, muito bem-vindo. Um vídeo muito rápido para te ajudar na missão secundária Pagamento em Pintura, onde nós temos que encontrar a tinta dentro das ruínas de Lourde Norte. E eu vou-te mostrar onde é que tu podes apanhar todos os baús das ruínas, mas vou-te mostrar já onde é que tu podes apanhar então o item para esta missão em Lourde Norte, dentro das ruínas, portanto é logo neste quarto onde tu tens que utilizar o Jump Bot, o robô para saltar e logo a seguir ao salto tu encontras então a tinta. Até eu me escapou completamente, tive que fazer uma segunda volta às ruínas para encontrar esta tinta e fica então também aqui todos os baús que tu podes encontrar dentro das ruínas que são importantes para utilizares para fazer uma troca então com o gato que está em Sepino, a cidade, a nossa cidade principal. Então espero que este vídeo te ajude, que seja uma boa dica. Já agora atenção a saltar de um lado para o outro, tens que ter a moto. Sem a moto tu não consegues saltar, portanto nem com o bote para salto, nem muito menos com o tanque, nem com o carro consegues saltar para o outro lado, portanto aconselho-te a acelerar, portanto vai a uma velocidade normal, mas depois faz o Nitro, utiliza o Turbo, quando estiveres quase a saltar, portanto como eu mostro no vídeo. E pronto, só me restas desejar-te tudo bom e até um próximo vídeo. Xau xau! Você sabe, se nós cumprirmos isso, eu acho que nós podemos fazer isso. É meu turno! 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 Vamos lá! Um... Odd ruins. I wonder what they might have originally been built for. There's hidden treasure, too. Maybe it was... I don't know, a playground? One dangerous place to leave your...